A influência Probhag Probhag A influência convence Probhag proruchito core Probhag proruchito core Eloquência Bagmitá Bagmitá A eloquência convence Bagmitá Vishash A resolução Samadhan A resolução decide Resolution Siddhantone Resolution A sagacidade Bichocchonota Bichocchonota A sagacidade prevê Bichocchonota Forices Bichocchonota A irritação Jala 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 A irritação É perturbadora Jala Behutuhoy Jala Behutuhoy Critério Bichocchonota Bichocchonota A discrição Protege Bichocchonota Rokkha Corre Bichocchonota Rokkha A constância Dhirhota Dhirhota A consistência Continua Dhirhota 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 Entendimento Ontu Drishti Ontu Drishti Análises De insights Ontu Drishti Bicholishon Ontu Drishti A vulnerabilidade Durbolota Durbolota A vulnerabilidade expõe Durbolota Prokashkore Durbolota Desconfiança Obichach Obichach A desconfiança Alerta Obichach Chatur Kukare Obichach Chatur Preocupação Monir Baddham Muldharona Monir Baddham Muldharona A Preocupação Absorve Udbeg Shushenaya Utbeg Shushenaya A Autura Uchchchuta 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 A grandeza inspira Mohato Onupranito Kore Mohato Onupranito A Ferocidade Hingshchuta Hingshutha Hingshutha A ferocidade é assustadora Hingshutha Bhitikor Hingshutha Bhitikor A Preferência Pochondo 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 Nirdeshika Pochondo Nirdeshika A Negociação Alucona Alucona A Negociação Resolve Alucona Mádham Mishamadhan Alucona Cooperação Shohjogita Shohjogita A Cooperação Uni Shohjogita Acutrita Hoy Shohjogita Acutrita Criatividade Choturata Criatividade Choturata A Engenhosidade Cria Choturata Toiri Kore Choturata Toiri Kore Shohjogita Joy Simpatia Bondhutto 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 Puja Onras Honras de Veneração Sridha Shohman Sridha Shohman Desapontamento Choturata 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 A decepção entristece Choturata Choturata Batito Choturata Choturata Batito A repulsa A repulsão Empurra Para Atrás Bicorsion Pichon 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 Casualidade Ngoi Mitticata Ngoi Mitticata A Casualidade Negligencia Ngoi Mitticata Obhela Ngoi Mitticata Ambition Lob Lob A ganância Corrompe Lob Durniti Corre Descuido Oshaturkata Oshaturkata O Descuido Liberta Oshabdhanota Mugtida Oshabdhanota Mugtida